Respeitável público, eu apresento a vocês os numerais. Vamos lá, aqui na minha mão vai surgir o primeiro número. Que número é este? É o número 1, muito bem. Vamos de novo. Salabim, salabim. Este é o número 2. Vamos lá, salabim, salabim. Que número é este? O número 3. Salabim, salabim. Este é o número 4. Este é o número 5. Este é o número 6. E este é o número 7. E este é o número 8. E agora vem o 9. Este é o numeral que nós vamos aprender hoje. O numeral 9. Agora, meus amores, que nós já assistimos o videozinho, eu pergunto para vocês, qual é o numeral que nós estamos trabalhando hoje? Hoje, vocês sabem me dizer, é o numeral 9. Então, nós vamos estar fazendo um traçado no número 9 aqui. Então, vamos fazer. Este é o número 9. E 9 começa com a letra N, né? Palavrinha 9. Vamos escrever 9 aqui. 9, né? 9, né? 9, né? 9, 9, 9, 9, 9, né? É o nosso numeral. E se nós temos um numeral 9? Nós precisamos fazer desenhos para representar este número, né? Então, vamos lá. Para o 9, nós precisamos desenhar 9 elementos. Eu vou estar desenhando 9 flores. Vamos, vamos para o numeral 9. 9 flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos pegar a nossa atividade do numeral 9. Então, vamos lá. O número do dia é o 9. E aqui temos o refrão de uma musiquinha. Que é assim. Número 9, número 9. Ele vem depois do 8. Faz tum, tum, tá, tá. Faz tum, tum, tá, tá. É, mas falta alguém aqui. E aqui escreve assim. Vamos treinar? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar cobrindo o pontilhado do numeral 9 nesses espacinhos. E aqui vocês estarão treinando o numeral, escrevendo com lápis. E aqui nós temos escrito assim. Quantos coelhos você vê? Desenhe uma cenoura para cada coelho. Vamos observar primeiro quantos coelhos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês vão desenhar nesse espaço aqui 9 cenouras. Uma para cada coelho, tá bom? Amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Atividade do número 9. Beijão!